Eu comecei a me interessar por imagens, entendeu? Porque eu já era uma situação assim muito particular, né? Eu fui durante muito tempo professor da Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. Em 1979, eu fui para Campina Grande a convite do Instituto de Economia lá para montar um mestrado na área de Sociologia e Economia Rural, né? Aí, bom, chegando lá, fiquei um tempo e tal, aí montamos uma pesquisa para fazer um trabalho no sertão da Paraíba, né? No sertão da Paraíba. Estava acontecendo uma coisa assim muito interessante, né? Eu tinha uma universidade num bairro lá em Campina Grande chamado Bairro de Bodocongó, né? Até a Elba Ramalho tem uma música que ela faz uma referência a esse bairro. E ali está a universidade. E o entorno da universidade estava se constituindo verdadeiras favelas, né? E migrações, migrações, entendeu? De gente que chegava em Campina Grande, que chegava em Campina Grande, construía o barraco, fazia um puxadinho para cima, para o lado, para lá. E a universidade ficou assim praticamente incrustada nesse ambiente, né? Aí a gente chegava na universidade, olhava pela janela e via aquele cenário todo, né? E a universidade é ausente daquele processo. E nós fazendo uma pesquisa lá no sertão da Paraíba, né? Porque tem uma situação também muito particular, que é uma situação relacionada, por exemplo, à crise do algodão lá no estado, né? Deu uma praga, um bicudo, o governo começou a incentivar também a entrada da pecuária. Você sabe que o sertão da Paraíba foi uma região tradicionalmente produtora de algodão, né? E o algodão nobre, que vem assim de uma tradição de produção pelos índios, um algodão de excelente qualidade, um ótimo rendimento industrial. Então, era um material produzido precariamente nos latifúndios e exportado para o mundo todo, né? E nós fomos fazer uma pesquisa porque quem eram essas pessoas que estavam chegando em Campina Grande? E constatamos, depois de algumas entrevistas, que eram as pessoas vindas do sertão. Pô, mas o que está acontecendo no sertão que as pessoas estão migrando? Aí fomos lá fazer a pesquisa, né? Bom, e chegando lá, fomos entrevistar donos de fábricas, de usinas de beneficiamento de algodão. Fomos entrevistar dirigentes sindicais, fomos conversar com trabalhadores, fomos conversar para pegar o material para fazer a pesquisa. Aí fizemos a pesquisa. A pesquisa ficou pronta, cumpriu a exigência acadêmica e burocrática das pessoas e das instituições que financiaram a pesquisa. E aí depois veio assim uma angústia, né? Pô, mas escuta, nós fomos lá entrevistar umas pessoas e tal. Como é que nós vamos devolver esse material? Podia ser devolvido através de uma cartilha, um resumo. Mas na área rural as pessoas dificultam, tem uma dificuldade muito grande de aprender pela leitura. Aí a gente falou, bom, vamos tentar fazer um, mexer um pouquinho com imagem aqui, quem sabe, né? E aí tinha o pessoal em Campina Grande, que Campina Grande na época era um centro cultural. Tinha assim uns oito cineclubes lá, que funcionavam assim. Antigamente tinha uma empresa, tinha um voo semanal só que ia do Rio para Campina Grande. E era da Varig, né? Uma geração que vocês nem passaram perto disso, né? Mas, então a Varig fazia um voo semanal para Campina Grande e tinha um convênio dos cineclubes lá com o Manque do Rio de Janeiro. Então toda semana eles mandavam uma lata dos filmes para ser exibido no cineclubes lá. E esse mesmo filme passava pelos sete cineclubes, né? Você não tinha o que fazer em Campina Grande, ia lá no cineclubes. E lá nós conhecemos alguns amigos, né? Que moravam em Campina Grande mesmo, que organizavam o cineclubes. E aí a gente se juntou lá com eles, ah, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. Vamos devolver isso com imagem. Tá legal, a gente fez a pesquisa. Agora, quem vai fazer a imagem? Não tem a mínima ideia, né? Eu já trabalhava na área rural e a minha experiência era o seguinte, ah, vamos fazer um curso, uma oficina. Prega lá um prego, puxa um barbante para cá, prega aqui, bota as fotografias assim, né? Era isso que a gente fazia. Sem nenhuma metodologia, nada, pela intuição a gente ia fazendo, né? Aí com esse contato, entendeu? Da gente que tenha feito a pesquisa com essa equipe toda, a gente foi aprendendo uma outra linguagem, né? Bom, e fomos fazer as filmagens, né? De um filme que nós produzimos que se chama O Que Eu Conto do Sertão É Isso, né? E nas filmagens, né? Aconteceu uma coisa interessante, que a gente foi, e aí eu começo assim a puxar um pouco, né? Não a etapa da produção de documentário em si, mas a pré-produção. Essa é a etapa, eu acho que mais importante, entendeu? Assim, do processo, né? Quer dizer, como é que você vai chegar numa região? Como é que você vai trabalhar essa região? Que tipo de entrada você vai ter? Quais são os contatos preliminares que você constrói para você fazer um registro fotográfico ou cinematográfico, entendeu? Daquela realidade. Como é que as pessoas vão entrar nesse projeto? Eles vão ser os atores. Como é que eles vão entrar nesse projeto? Na época, a gente nem pensava nesse negócio todo, entendeu? Então, botamos a equipe lá num carro e nessa época, em 1979, para vocês terem uma ideia, nem VHS existia. Era filme, era película, né? Era 16 milímetros. E no Nordeste só tinha uma câmera para filmar em 16 milímetros e poucos fotógrafos, né? Então, a gente foi no Recife, os meninos foram no Recife, contrataram o Clemento, tremendo fotógrafo, alugaram o equipamento lá, trouxeram o equipamento e fomos nós lá num carro da universidade para o sertão para tentar fazer o trabalho. A gente precisava de um personagem, que era um latifundiário. Queria ver por que ele estava substituindo o algodão pela pecuária. Qual era a lógica que estava na cabeça dele e o que ele ia fazer com aquela população. São que antes o Brasil, em 1979, era um país rural, né? O Nordeste era rural. As cidades não existiam. Os núcleos urbanos só existiam assim. Tinha a feira, a igreja, a cadeia e a prefeitura. Então, a gente observando isso, né? A gente queria saber... Nós entramos lá na área rural e percebemos o seguinte, de que o algodão, que precisa de uma grande quantidade de mão de obra durante o ano todo, e essas pessoas moravam dentro das grandes propriedades dos latifúndios, né? O algodão estava sendo substituído pela pecuária. E o gado, se planta o capim, não precisa mais de gente, né? Então, os grandes proprietários, os latifundiários, ao substituíram o algodão pela pecuária, isso estava gerando um processo de expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade. E essas pessoas faziam um estágio, uma parada, uma cidade pequena, e depois iam com uma cidade maior para arrumar emprego, para arrumar onde tinha o parêntese e tal, né? Então, Campina, a gente constatou que em Campina Grande, o fluxo migratório que estava chegando, uma parte era decorrente desse processo. Então, nós vamos estudar esse processo. E aí precisávamos de uma figura, né? De um latifundiário, para contar um pouco a história, por que está mudando, como é a história dele e tal. Não foi difícil encontrar, né? Porque foi num período pré-eleitoral, e nós fomos parar numa cidade chamada Pombal, né? E com o carro da universidade, de repente, perguntando para um, para outro, para outro. Aí falou, não, tem um cara aí, que é um latifundiário, que ele vai gostar de contar a história dele. Aí fomos atrás desse personagem. Era um grande proprietário de terra, um padre e um candidato a deputado estadual. Estão nas três figuras embutidas no mesmo personagem, né? Aí, quando colocamos o projeto para ele, ele falou, claro que eu falo. Eu vou utilizar esse material aqui para fazer minha campanha política. Né? Nome dele, padre Levi. Né? Para fazer minha campanha política. Aí entramos lá e ele falou, vamos gravar na minha casa, vamos na casa dele. Terminamos essa entrevista e já tinha um contato, né? Que a pré-produção, ela implica isso. Eu não tinha contato com o latifundiário, mas tinha contato com os sindicalistas da região, que a gente estava fazendo um trabalho com os sindicatos. Né? E aí a importância disso. Os sindicalistas a gente conhecia. Era um cara, era um cara extremamente participativo dos nossos projetos acadêmicos. E o nosso projeto acadêmico sempre fortalecia a ação política desse sindicalista. Né? Então, conversamos com o presidente do sindicato, uma cidade chamada Cachoeira dos Índios, o nome dele é Pebinho, né? Aí o Peba falou, não, eu faço, eu quero participar disso. Claro que eu quero. Mas com uma condição. E a gente começou a achar essa genialidade, né? Nessas relações, né? Com uma condição, não quero aparecer. Claro, o padre podia aparecer, botar a cara a tapa, porque é padre. Agora, no regime militar ainda, entendeu? Bota um sindicalista para falar, para contrapor o argumento do padre, jamais um sindicalista, né? Ele não vai botar a cara a tapa, porque depois a gente vem embora e ele fica lá, né? Ele que vai sofrer as consequências, né? E a pressão, né? Que vai recair sobre ele, por ele ter estrenado um pensamento, né? Que está fora do contexto normal ali naquela região. Ele falou, ah, está legal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, você fala e a gente só grava a sua voz. E vamos tentar ver um meio. Aí o pessoal lá de cinema vai tentar ver um meio, entendeu? Deu para colocar só a sua voz sem você aparecer. Só que a gente muito inexperiente, falou, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aí e levar para Campina Grande, para gravar no estúdio, né? Para o áudio sair perfeito e tal. Aí levamos o Pebinha lá para Campina Grande e entramos no estúdio com ele. A cena era o seguinte. Era o Pebinha sentado, dez professores em volta dele, todo mundo nervoso para caramba, entendeu? Esperando que ele falasse, e falasse da melhor forma possível. Eu não conseguia falar uma palavra. Aí você imagina, você tirar o cara do ambiente dele e jogar no estúdio. Ele não falava, ele não falava. Ele começava a falar, gaguejava, cortava, tentava regravar de novo. Passamos dois dias assim, nessa angústia toda, até que ele virou e falou o seguinte. Quer saber de uma coisa? Vamos na casa de vocês, qualquer casa, me levam para um quarto, botam esses aparelhos lá no quarto, fecham a porta que eu vou falar lá. Só eu e o aparelho. Aí fizemos isso. Em meia hora estava pronto o material. Aí ele fez uma narrativa, claro, como é um filme que tem um certo compromisso ideológico, a gente mostrou para ele, entendeu? Quer dizer, a fala do padre, e ele foi construindo os argumentos para fazer um contraponto. E esse negócio foi interessante, entendeu? Porque a realidade é isso, né? É a forma de olhar a realidade. Não existe a verdade ou a mentira. É um olhar que você tem sobre as coisas. E ali virou um olhar contraditório desse filme, né? Bom, aí fizemos o filme. Uma outra polêmica surgiu entre a equipe dos professores e acadêmicos com a equipe que trabalhava com cinema. A gente queria que fizesse, assim, uma linguagem linear. Aí os caras falaram, pelo amor de Deus, cinema você não pode trabalhar com linguagem linear. Não, é o trabalhador chegando na casa do padre, na propriedade do padre, depois o dia a dia, como é que é, até indo embora. Eu falo, não, a gente precisa fazer uma coisa mais misturada, entendeu? Porque precisa ter um pouco de emoção nesse filme, parará. Enfim. Mas aí foi uma polêmica super interessante que eu nem vou narrar, porque faz muito tempo isso, né? Mas aí gerou também uma outra polêmica, entendeu? Assim, entre a experiência que você tem na academia e a experiência que você tem, né? Na área de imagem, de cinema, para editar esse material. Os caras iam lá e editavam o material e na época, ou seja, a película, para você editar em película é complicado, não dá para toda hora você ficar mexendo, né? Mas a gente mexia, discutia, debatia, parará. Acabou saindo um filme que se chama O que o Conto do Sertão é isso. E essa experiência, ela foi interessante porque a gente começou também a trabalhar com uma metodologia, né? Quer dizer, a produção estava feita. Então, o nosso maior desafio agora era como distribuir esse material. Que eu acho que é o problema que a gente sente hoje também, né? Só que dessa época para agora, vocês imaginam o que mudou em termos de tecnologia, né? Para você fazer esse documentário, aí você tinha um equipamento, um fotógrafo que era uma raridade, uma equipe, tinha aqui uma estrutura para filmar. Era tudo muito caro para você fazer a produção, né? Então, começou uma relação com o sindicato, entendeu? Através da assessoria que a gente vinha fazendo e através do uso das imagens, né? E quando você começa a pensar em usar a imagem, o cenário muda completamente, né? A reflexão, ela ganha um outro patamar. E a nossa experiência, por exemplo, lá era o seguinte, nessa época, estou falando de 79, né? A única, os cursos que tinham no sindicato nessa época eram cursos sobre sistemas produtivos, né? E o pessoal da Emater lá, que é uma empresa brasileira de pesquisa água-pecuária, e faziam seus cursos de extensão, mostrando, essa variedade de feijão é melhor que aquela, você planta esse feijão desse jeito. Então, o dirigente sindical convocava os trabalhadores para ouvir essas palestras. Aí, a gente marcava com o sindicato, o sindicato convocava esses mesmos trabalhadores para ver o filme. E todo mundo chegava na expectativa de ver um sistema produtivo. Aí, quando chegava, sentava e se deparava com o Padre Levy falando, e falando do ponto de vista patronal, os caras começavam a ficar inquietos, né? Começavam a ficar inquietos. Então, eles começavam a dialogar com o Padre, né? E chegaram outro momento que o Padre estava falando sozinho, eles dialogando entre eles, entendeu? Não, aquilo lá não é, porque comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, é diferente disso. Mas começaram a agregar suas histórias também, nesse contexto, a reproduzir as suas histórias. E a imagem foi o detonador desse processo. Então, a partir daí, a gente começou a andar por todos os sindicatos da Paraíba, entendeu? Desesperadamente, né? Levando o filme, discutindo, aprendendo, socializando esses casos com ele, mostrando essa relação do migrante que deixa a sua região, vai lá para a periferia de Campina Grande, as dificuldades que estava sentindo em Campina Grande e tal. Então, ou seja, eu acho que esse foi uma referência inicial, né? Que esse projeto começou assim, foi uma coisa completamente improvisada, né? Ah, vamos fazer um filme para devolver o trabalho e tal. Mas isso tem uma questão, eu estou dando bastante relevância a isso, né? Porque tem uma questão que permeia, que permeou praticamente todo o trabalho, desde 78 até agora, né? Que é o seguinte, a gente tem que trabalhar, para você fazer uma produção dessa, você tem que ter uma inserção real na sociedade que você está trabalhando, né? E a nossa inserção, né? Era através de uma assessoria ao movimento sindical. Então, antes da ideia do filme, a gente já tinha um conjunto de relações estabelecidas, né? Via igreja, via sindicato, a igreja na Paraíba era uma igreja muito progressista, não sei se vocês se lembram, o bispo João Pessoa era, D. José Maria Pires, um bispo negro, né? Que dava uma força para a luta pelos direitos humanos e tal. Então, essa rede de relações, né? A gente entrou nessa rede e através dessa rede a gente foi depois fazer a distribuição e a divulgação desse documentário. Que era uma divulgação muito limitada, né? Então, naquela época, né? Fazendo uma comparação com hoje, você tinha um problema na produção, né? Quando... Bom, esse filme foi feito em 16 milímetros. Então, a gente passou isso para a VHS, né? E fomos fazer o outro lançamento, depois de 15 anos, 20 anos, na Paraíba. Agora em VHS, que já existia o VHS. Aí chegamos na Paraíba, um... O fotógrafo, o fotógrafo não, o técnico de som, que fez a filmagem com a gente, depois de 15 anos, ele virou o coordenador da parte de comunicação da universidade. E ele participou da mesa de debates comigo. E ele falou uma frase, assim, inesquecível, né? Naquela época, né? Sem fazer nenhuma comparação de épocas, né? Naquela época, você tinha uma dificuldade muito grande para arrumar o material e fazer a produção, né? Mas a gente corria e ia atrás, buscava, tal, porque você achava que aquilo era um material revolucionário em termos, assim, de mudanças, relações, de transformação. Você acreditava naquilo que você estava fazendo. Então, a gente ia atrás e vencia todos os obstáculos, tirava todas as pedras do caminho, né? Hoje, ele está falando, a universidade tem 10 equipamentos, 10 câmeras digitais, tem não sei quantas ilhas de edição, não aparece um projeto. Está tudo lá, entendeu? Para ser utilizado. E a gente não consegue articular toda essa estrutura para levar para dentro da sala de aula e para transformar a metodologia de ensino, de aprendizado, de mudanças. Ele falou isso, uma coisa, assim, bem marcante, entendeu? A dificuldade que se tem para você utilizar esse instrumento visual em sala de aula, porque é o professor que chega com o seu saber, ele não quer, ele vai socializar o conhecimento dele. E o aluno vem para a universidade para aprender aquilo com ele, né? Quer dizer, não há uma relação de troca, não há uma relação de confronto de saberes. É um saber acumulado, um saber acadêmico, que é importante isso, mas, por outro lado, você não tem o feedback desse saber, entendeu? Porque você não tem tempo para fazer isso. Então, o aprendizado acadêmico é pela transmissão de conhecimento, pela verbalização do conhecimento, né? Então, quando você... Ou seja, a imagem não é valorizada. Não só na universidade, como também no movimento sindical. No movimento sindical, a gente estava contando para a Clarice, a gente vinha para um encontro nacional em São Paulo. Chegava lá, os caras organizavam, botavam assessor, profissionais de conjuntura. Aí, o cara falava, 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 todo mundo super cansado, uma linguagem que não construía elos, entendeu? Entre quem estava falando e o público que estava assistindo. Aí, quando chegava à noite, tinha lá uma festinha, num bar, para tomar uma cerveja. Bota um vídeo lá para preencher o espaço. Bota um documentário lá. Então, o documentário... Até hoje é assim, para a gente encontrar alguns espaços dentro desses congressos e tal, A imagem, pode reparar isso, é sempre à noite, num horário que o cara passa o dia todo, manhã, tarde e noite, discutindo, discutindo, entendeu? Aí chega à noite lá, tem uma vaguinha, então faz lá uma amostra de documentários. A imagem não é utilizada na estrutura dos encontros, com metodologia de aprendizado. Eu acho que tem uma questão aí importante. Aí, depois desse trabalho, eu voltei aqui para o Rio de Janeiro e fui trabalhar no Instituto da Economia. E aí a gente montou um projeto fotográfico que o Ripper teve uma participação fundamental nesse projeto. Era uma exposição fotográfica, com mais de 100 fotos, de três fotógrafos do Ripper, da Paula Simas e da Yolanda Russack, uma fotógrafa de Brasília e outra de São Paulo, que a gente montava em painéis, colocava em painéis as fotografias, que era um mosaico da realidade brasileira. O Ripper andou muito pelo Brasil, entendeu? E fotografou crianças nas cavoarias do Mato Grosso. É uma experiência fantástica, entendeu? Fotos maravilhosas. Cavoarias do Mato Grosso, problema de prostituição nas cidades, problema lá no Cisal, na Bahia, problema no Chá, lá no Paraná. Enfim, era um mosaico da realidade que estava colocada ali. E a gente transformou essas imagens num projeto que chamou Educação Através das Imagens, que é o nome do projeto que eu trabalho até hoje, mas veio daí, né? A ideia nossa qual era? Era você montar a exposição fotográfica e montar três atividades dentro desse projeto, da UFRJ no Rio de Janeiro. Terminamos dez dias, esse projeto foi financiado pelo Unicef. Terminamos dez dias, aí a OIT, Organização Internacional do Trabalho, nos ofereceu uma possibilidade de transformar esse projeto em projeto itinerante, né? Que a UFRJ entrava com a exposição fotográfica e uma discussão metodológica para a gente levar essa exposição pelo Brasil afora, né? Aí nós fizemos isso durante cinco anos. Aí fomos de Belém a Porto Alegre para a exposição. Em cada lugar que você ia, entendeu? Eu vi uma experiência nova, porque você fazia uma articulação com grupos locais, isso daí irradiava para as escolas, tinha dois documentários que a gente tinha feito, dava o material para as escolas, os caras leváveis, os professores de Geografia, História, mexiam com isso, entendeu? Quer dizer, então teve uma... Que foi um outro laboratório, né? Eu estou contando isso para tirar aí a experiência concreta, sabe, que a gente teve. Quer dizer, esses projetos, né? Se eles não forem, como é que eu diria assim, multiplicados, ou seja, que ele ganhe uma dinâmica independente de você estar ou não. Eu acho que é a descentralização do conhecimento. A gente formava os grupos de monitores e assessores e eles saíam para o mundo fazendo, repicando isso, utilizando a metodologia que nós construímos com eles. Então, eles eram, assim, agentes participativos desse processo. Não era assim, ah, vamos fazer a exposição aqui, ah, então vamos chamar o coordenador do projeto lá no Rio de Janeiro para vir aqui fazer uma palestra. Não, eles mesmos tomavam a iniciativa. Aí, de repente, começavam a chegar, assim, uma carta, ah, a exposição passou por aqui, na escola tal, entendeu? As fotografias estavam excelentes, o professor lá falando, não, não, nós estamos fazendo esses trabalhos. Então, aí foi, eu acho, o segundo elemento importante relacionado à distribuição. Como é que você consegue irradiar, entendeu, a partir de um núcleo central, uma, ou seja, um projeto onde ele passa a ter uma construção coletiva e uma utilidade. Por exemplo, você vai numa escola hoje, os professores estão loucos, entendeu, para ter as imagens, mas não tem, não tem. Eles querem ter recursos pedagógicos, entendeu, para poder fazer isso. A classe dominante faz isso com uma competência incrível. Você vai em São Paulo hoje, tem lá, o agronegócio hoje já faz parte da grade curricular das escolas de ensino médio e ensino fundamental. O agronegócio. O agronegócio leva, né, documentários, apostilas, e com muito dinheiro. Então, se chega numa escola, tem as palestras, que vem psicólogo, vem técnicos, sensibilizam as pessoas, e dizem o seguinte, olha, essa usina de açúcar que chegou aqui, que as pessoas estão denegrindo a nossa imagem no mundo todo, dizendo que aqui tem trabalho escravo, dizendo que a cana-de-açúcar está degradando o meio ambiente. Isso aí é tudo mentira. Isso aqui é o futuro de vocês, na visão deles. E pega os jovens e leva para a usina, para visitar a usina, para fazer todo esse negócio. Tem hoje em São Paulo, tem aqui, acho que nesse negócio tem uma cartilha deles aí. Como é que eles usam esse instrumento. Bom, ou seja, se eles estão utilizando dessa forma, a gente tem que dialogar. Você fala, olha, essa visão é um olhar, é um olhar do empresário sobre a realidade. se eu saio daqui, se a igreja ou se o movimento sindical está dizendo que tem trabalho escravo nas usinas, se isso vai lá fora, vai mexer na dinâmica do mercado e vai denegrir a imagem deles. Então, eles não querem fazer isso, eles não querem discutir esse assunto. mas o professor de geografia quer discutir o olhar do trabalhador sobre esse cenário. E nesse material você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma apologia da empresa que vai, inclusive, jogar para o futuro uma possibilidade de colocação profissional no mercado desses jovens que estão sendo formados com essa cabeça. Então, ou seja, eu acho que esse é um assunto complicadíssimo. Como é que você vai entrar nessa rede? A gente até hoje não conseguiu entrar. Então, ou seja, a partir dessas experiências a gente foi construindo uma metodologia. E aí fomos produzindo outros materiais. Eu queria passar mais um telhinho de um outro agora que eu vou falar de um documentário chamado Conflito. Esse é mais recente. Bom, esse filme foi o seguinte. A gente trabalha, eu faço uma assessoria ao movimento sindical lá em São Paulo, no sindicato. E um belo dia a gente falou assim, pô, mas o sindicato está trabalhando todo esse trabalho. Ninguém conhece. Você vai na escola do município e ninguém sabe o que o sindicato está fazendo, o que é o sindicato, como é que o sindicato tem que trabalhar, quais são as dificuldades que esses trabalhadores estão enfrentando em São Paulo. Imagina. numa cidade dormitória que a gente chama lá em São Paulo, é uma cidade que recebe os trabalhadores da cana. Quem são os trabalhadores? São migrantes. O cara que vem lá do Vaz de Aquitinhonho, o cara que vem lá do Maranhão, do Piauí e passa durante a safra da cana toda que começa em abril até dezembro em São Paulo, portando o cana. Bom, como é que a gente fez esse documentário e o conflito nessa situação? Como é que nós entramos no território da usina? Entramos porque a gente está fazendo uma assessoria ao movimento sindical e os trabalhadores pegaram o telefone e falaram o seguinte, olha, ligaram para a presidência do sindicato e falaram o seguinte, olha, você, nós estamos aqui numa greve, está um impasse danado aqui, os caras querem fazer acordo, nós não queremos fazer acordo, queremos ir embora para a nossa terra e queremos que você faça mediação para a gente dessa greve. essa atitude de um trabalhador é uma coisa fantástica, porque não é o sindicato local que é o sindicato pelebo que vai representar os trabalhadores, ele foi buscar uma dirigente sindical que pela legislação ela não poderia ter interferência nessa greve, que era de um outro município, mas eles ligaram para ela, queremos que você venha aqui. Aí o cara telefonou para a dirigente sindical, ela me ligou e falou, olha, tem um fato concreto, vão levar um câmera para ir junto para filmar. só que é tudo assim, o câmera, ligando para o câmera e falou, não, eu topo, claro que eu vou, manda passar por aqui, me pega, vamos embora para a usina que eu vou filmar lá um dia da greve. Só que aí o cara vai, entendeu, pega uma fita mini DV que já tinha sido usada dez vezes e bota lá num pacote dele e vai embora lá para filmar. Entendeu? Aí chegou lá, tem a assembleia lá, o cara filmando a assembleia, todo feliz da vida lá e tal, aí de repente uma assembleia falou assim, não, e agora a dirigente sindical que estava coordenando a assembleia, falou assim, agora vocês vão ter um câmera aqui, vocês vão mostrar tudo de ruim que tem aqui que vocês estão vivendo. Vai mostrar o alojamento, vai mostrar o ônibus, vai mostrar tudo para ele e o cara saiu filmando atrás. Já filmou. Foi lá filmando e os caras falando, querendo falar e a gente com medo, porque de repente um cara desse fala uma coisa e você bota, as consequências não caem sobre você, cai sobre ele. Então, até que ponto você deve usar esse material, até que ponto você não deve usar o material que eles falaram. Aí a gente perguntava, escuta, mas é o que você está falando? Rapaz, isso daí vai ter consequências para você. Eu faço questão que você coloque isso que eu estou dizendo e dava o nome das pessoas. Nós fomos arregimentados pelo zero, não sei das quantas, lá na Paraíba, o cara foi lá, prometeu isso para a gente, chegamos aqui, não era nada disso, não cumpriu nada, entendeu? Foi fulano de tal que contratou. bom, aí filmamos um dia, aí os caras pegaram o material, eu não estava lá essa filmagem, aí mandaram o material para mim aqui no Rio de Janeiro para fazer a edição. Eu vou lá numa empresa aqui para abrir a fita, para botar em DVD, para eu ver no meu computador, tal, o cara chegava e falava, não vai, não tem imagem nenhuma aqui, mas como é que não tem imagem nenhuma? Não, a fita está muito desgastada, não sei o que lá, ele falou, mas e agora, o que eu vou fazer? Perdeu todo o material, ele falou, não, você vai lá na Char, você tem uma empresa grande que recupera as imagens, aí eu fui lá, levei a fita, o cara olhou, não, acho que dá para recuperar, eu falei, então tá, então recupera, quanto custa? 500 e tanto, quem paga? Não tinha projeto, não tinha nada, paga, pode fazer, é aí que eu estou falando, uma coisa concreta, faça, aí o cara fez, aí chega de casa, começa a ver o material lá, a greve durou sete dias, a gente tinha um dia de imagem, não dava para contar a história, como é que terminou? Como é que começou? Por que foi a greve? Ah não, então vamos fazer o seguinte, não dá para contar, não dá para contar, mas não vamos abandonar o projeto, vamos voltar para lá, para entrevistar o procurador, e filmar um laguinho lá, que era um alojamento de 90 pessoas, moravam em um alojamento, e esse lago era a fonte de abastecimento de água para esse alojamento, só que a fossa do alojamento estava em um plano superior ao lago, então a água do lago estava toda contaminada, e os caras começaram a contar a história, que teve um dia lá, que mais de 80 pessoas foram internadas às pressas lá no hospital, e que ninguém sabe isso, tudo com diarreia, água contaminada, problema intestinal, assim, violento, entendeu? Aí, fomos lá filmar o laguinho, sabia dessa história, filmamos o laguinho, entrevistamos o procurador, aí voltei para o Rio, chego lá, vou montar, não dá para contar a história, não posso contar qualquer história, tem que contar uma história super legal, porque está em jogo aí, entendeu? O cenário não dá para você fazer qualquer coisa, né? Que isso aí vem uma pressão do outro lado, então você tem que ter um argumento muito sólido para isso. Aí, de repente, eu revendo, vendo o material e tal, aí eu percebo o seguinte, que o cara que estava filmando, da Unicamp, né? Filmando assim, e por trás dele, vinha um batalhão de gente com seus celulares, filmando o que o cara estava filmando. Aí, cheguei dando de texto documentário, assim, 50% com imagens que eles fizeram, durante os sete dias de greve, não era só aquelas imagens que estavam lá, que ele tinha acompanhado o câmbio, mas desde o início da greve até o final, né? E aí, nós fizemos um filme chamado Conflito, e a coisa mais incrível do mundo é o seguinte, você sabe por que os caras estão fazendo uma greve, que durou uma semana, arcando com todas as consequências, e a usina, inclusive, chegando para o cara, ela falou o seguinte, olha, se vocês continuarem, faltava 40 dias para terminar a safra, se vocês continuarem trabalhando na safra, ficarem mais esses 40 dias aqui, nós vamos dar um bônus para cada um de 2.500 reais. Os caras, não, não queremos, queremos ir embora para casa. Uma greve para o cara pedir demissão do trabalho, para voltar para casa, ou seja, sair do cativeiro da usina e voltar para sua casa e ganhar liberdade. E conseguiram isso, né? E o filme mostra a saída deles, todos felizes lá, cantando, né? O povo lindo jamais será vencido. Toda imagem fez por eles, entendeu? Então, foi uma outra experiência, foi um outro laboratório interessante, e eu estou fazendo questão de realçar isso, que é aquela questão do compromisso que você tem, né? Quer dizer, apareceu a oportunidade, mas você tinha toda uma articulação já que vinha na perspectiva, né? Da gente fazer o material para divulgar isso. Bom, e esse material foi divulgado e chegou em Brasília. E lá em Brasília a gente descobriu o seguinte, que essa usina tinha sido credenciada pelo governo como a usina ecologicamente perfeita na sua produção. Tinha acabado de sair a greve, nessas condições, quer dizer, o cara indo para o hospital com diarreia por causa da água que estava tomando, e a usina que ganhou um prêmio, né? De estar produzindo energia limpa. E que na Rio Mais 20 utilizou esse prêmio para fazer politicagem aqui, né? Então isso teve uma repercussão interessante, né? E deu várias confusões, né? Eu queria retomar mais uma questão só para encerrar, para a gente ir construindo essas diferentes metodologias. Eu acho que isso daí que é a questão chave, né? Para a gente se organizar, organizar essa produção e difundir, né? Quer dizer, esse trabalho. Que foi a experiência com o trabalho infantil, né? Que naquela época, lá em 1992, né? Surgiu a ideia da exposição fotográfica que eu já narrei para vocês. Mas antes de fazer a exposição fotográfica, a gente já tinha uma experiência de produzir alguns documentários sobre trabalho infantil no campo. E foi também por acaso, entendeu? A gente foi lá para Goiás para fazer um trabalho com os cortadores de cana. Aí, de repente, passamos assim, numa região chamada lá no município, chamada Seres, ou seja, uma plantação de tomate maravilhosa, entendeu? Tomate, não sei se vocês já viram no campo, né? Todo vermelhinho e tal. Uma coisa muito bonita, né? Aí, de repente, a gente passou ali. Eu não conhecia nada daquela região, né? Estava andando com o dirigente sindical, com a federação lá, para ir para uma outra cidade onde tinha os trabalhadores migrantes que estavam cortando cana. Que esse era o nosso foco. Aí, nós vamos parar lá para conhecer essa experiência da produção de tomate. Aí, entramos lá na propriedade, né? O que facilita muito é o carro da universidade, né? Quando o cara vê, ah, queremos aqui ver como é que os caras estão trabalhando, se estão produzindo e tal. Era uma empresa que produzia tomate com técnicos italianos, com a semente vinda da Itália, com os equipamentos vindos da Itália, para produzir e exportar polpa de tomate para a Itália. Esse era o projeto. E a mão de obra é a mão de obra local da periferia da cidade, numa pindaíba danada, entendeu? Ganhando uma miséria. E o critério de seleção desses trabalhadores era pelo tamanho da família. Porque a mulher era registrada, mas os filhos não eram registrados. Então, restava uma e ela fazia a produção maior se ela tivesse um número de filhos maiores para levar com ela, né? E a gente parou lá e falou, pô, vamos filmar isso daqui, né? Vamos filmar. Então, desce o câmera lá e começa a filmar, que era uma menina, inclusive, que estava fazendo um estágio, era italiana também, né? Mas estava fazendo um estágio lá em Goiás, na CPT, e saiu com a gente lá filmando, né? Aí filmou, a gente registrou aquilo. Aí a gente fez a ideia, pô, vamos fazer um documentário sobre as crianças, né? Não é possível essa realidade aqui, né? E a situação era tão grave, porque os empresários pressionavam o sindicato e falavam assim, olha, se vocês acionarem o Estatuto da Criança e Adolescente, nós vamos processar o sindicato e obrigar as mães a levar todos os filhos para o sindicato cuidar. Aí o tema estava em ebulição, porque estava para ser promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente, nós resolvemos fazer mais dois filmes sobre trabalho infantil. Um foi com o Movimento Sem Terra em São Paulo e no Paraná, que se chama Conversas de Criança, que é assim, é o olhar da criança sobre os assentamentos, o acampamento, a experiência de vida que eles estão tendo nos assentamentos e acampamento, né? E o terceiro foi feito aqui em Campos, chamado Os Meninos da Roça, que eram crianças, que antigamente tinham 40 mil trabalhadores que trabalhavam na Zona Canaveira aqui de Campos, das quais 10 mil, 5 mil eram crianças trabalhando, né? Hoje essa realidade já não existe mais nesse setor, porque as pessoas foram deslocadas por outras atividades, né? Foram deslocadas para as olarias, lá em Campos tem muito ainda e tal, mas nesse setor não tem mais, né? Bom, então esse evento, ele tinha exposição fotográfica, que eram as fotos do Ripe que eu falei, depois tinha uma sessão de cinema e as crianças iam passando das escolas, as escolas iam passando, ficavam, assistiam o filme, debatiam o filme e tal. E foi uma coisa tão impressionante que de repente o projeto saiu da escola, porque a gente estava lá com toda a organização de visitas programadas para receber as escolas, aí de repente os caras telefonavam assim, olha, aqui é do movimento do Bento Rubião, que está trabalhando com meninos em situação de rua na região da rodoviária. Podemos levar os meninos lá para ver a exposição dos meninos da roça? Ah, pode. Então eles iam, a gente arrumava um horário ou um curso de pré-vestibular de São Vicente. Entendeu? Eu queria ver, então, ou seja, começou a ter uma irradiação que a gente não ia mais solicitar, as pessoas estavam demandando já para trazer as turmas para ver. Ou seja, então eu acho que essa é uma metodologia em construção, cada projeto que a gente faz, entendeu? Tem uma dinâmica própria, mas esses são os parâmetros conceituais que a gente vem trabalhando, entendeu? Para desenvolver uma metodologia que agregue pessoas, que o projeto de elaboração e execução esteja numa mesma instância. Que não seja aquela que um cara produz, elabora e manda o outro distribuir, divulgar. Então esse foi o maior aprendizado que a gente teve nesse processo todo. Eu acho bom a gente encontrar espaço para ir contrapondo, entendeu? Que essas visões são consensuadas quase na sociedade pela divulgação na mídia e tal, ou seja, desses projetos. Isso! Então, vamos lá.